Música Boa Marildo, estas imagens que você acaba de ver aí nesta carrocinha são de livros E o detalhe de todos esses livros, olha como você pode perceber, um caiu já no chão Esses livros vão ser levados a uma empresa para ser vendidos E lá nesta empresa eles vão ser incinerados Olha a quantidade de livros, todos incinerados A gente, parece que o cara está parando, viu a gente filmar Vamos ver agora o que ele vai falar sobre esses livros, né? Vamos tentar? Então, esses livros, eles vão ser levados para onde? Não, eu não posso Não, calma, só um pouquinho Porque esse daqui é o seguinte, eu não posso dar entrevista para vocês O que acontece? Isso aqui disse que foi para doar e não podia doar, entendeu? Eu estou levando lá no Butaná, você ligou lá, não sei se é amigo dele Ele não pode fazer essa doação para alguma coisa? Pode, pode sim, quer ver? E ele vai ser vendido? Ah, eu não sei, parece que ele me levou para o Butaná Essa praia, vem Perfeitamente Ah, então está ok, então É só isso que ele tem um local onde possa doar isso aí Porque nós já procuramos vários colégios que não aceitaram isso aí Ah, então está ok, então Eu vou conversar com eles aqui Se eles estiverem aqui, aí já definem aqui, tá? Eu sei Depois de evitar que os livros fossem destruídos A Rede Vitoriosa busca agora uma biblioteca comunitária Só para se ter uma ideia No valor educacional, olha o que temos aqui Português Matemática Inglês, ó Ciências E vários livros infantis Bom Agora é encontrar uma solução É com você Música Música